Uma produção da Televisão Católica Universitária do Chile. Uma distribuição de domínio público. Programa de Ingo Lundano. Episódio de hoje. Especial de sorteio premiado. Convidados especiais. Chaves e Chapolin e a sua turma. Versão Brasileira. F.L. Fachel. E.D. Fachel. Vídeo. E.L.U.S. MIPA. Fusões. Cooperativas. Na dublagem C.T.P.O. E.D.B.I. Club Dublagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Entendi. Eu preciso tanto disso. Sabem por que eu preciso? Porque estou realmente nervoso. Tenho que apresentar artistas tão importantes, tão populares, que todo o Chile está assistindo agora. Eles só estão assistindo a TV Nacional, naturalmente, ninguém mais, né? É natural. Os artistas que vêm hoje, os que tenho que apresentar, são extraordinários. Eu nunca fico nervoso, porque se supõe que tenho muitos anos de experiência, muita cancha. Tenho que rir constantemente, no entanto, agora estou nervoso. Senhoras e senhores, estou nervoso. Ai, 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 ai. Mas não tem polícia, não tem ninguém. E agora quem poderá me defender? Eu. Joe! E agora quem poderá me defender? Meu dor do marketing de io hello, que eu estou nervoso. Namoramente, eu tenho que responder? Amor que a igreja, não tem que cane e caráter, então éarinco bekommt, desde ecosystem. Eu já estou silenciosa, que o readiness do que fazer? Não tem brindadeira para saber abrir os parenteiros. Eu já estou indagando eエorizo. Eu sei um velho de estúcia. Não tem. Isso é polícia,�apano do negro efeito. Eu invecei,остоita em Deus, eu aceitaram, porque o seu lar", Me és muito, só papel deles, sempre dizem, Minhas antenas de vinil estão detectando a presença do inimigo Acabo com o tirano, o criminal e o ladrão Culmino a todo o villano com o chipotechinho O tribunal de arma sucia e o malhechor de salvado Não contavam com minha astucia Calma, calma, que não pandem o cúnico Todos meus movimentos estão fríamente calculados Tarzanes e Calimanes le rinden admiración Palmanes e supermanes le van a pedir perdão O tribunal de arma sucia e o malhechor de salvado No contavam com minha astucia O chapulín colorado Chapre, chapre O tribunal de arma sucia e o malhechor de salvado No contavam com minha astucia e o malhechor de salvado No contavam com minha astucia e o malhechor de salvado Chapre, chapre Siga-me los buenos Chapre, chapre 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 Com seus patinhos e mamães, que vieram nesta oportunidade. Queremos, Chapolin, que você mande um alô para todas as crianças do Chile. Olá. Estou muito emocionado, não sei nem o que dizer. Nunca fizeram uma recepção tão bonita para mim. Sempre, sempre, todas as minhas palavras começam com chefe. A maioria é Chapolin, Chespirito, Chaves, Chample, o Chipote, Chorão, a Chusma, a Chilindrina e assim por diante. Tem uma que já está incorporada e que nunca vamos esquecer, Chile. Cordiais, coração, claro, deste grande artista que é... Um artista que é Chespirito, Chapolin, colorado. Todas as crianças gostariam de ter a mesma sorte que a minha de estar perto de você, não é? E tocar em uma anteninha, eu posso tocar em uma anteninha... Mas com cuidado, hein, claro. Desculpa, foi muito forte. Desculpe você, desculpe. Mas me dei o gosto, galera. Em nome de todos vocês, claro, me respondam uma coisa. Eles são parentes seus. Superman, o homem... Não, a mulher biônica, o homem nuclear. Enfim, todos eles, todos esses caras trabalham para mim. Eles varrem o chão e a casa. E, às vezes, desconfio alguma missão simples. As difíceis eu faço. Você está certo, não é? Uma grande salva de palmas para eles. E que é o que defende as causas. Você sempre está defendendo a justiça, certo? Defendendo a justiça, não está? Sim, claro. E ajudando também. Vamos nos queimar. Há uma coisa que eu gostaria de esclarecer. O Chapolin Colorado é muito diferente do Batman e do Superman e tudo mais. Por exemplo, o Chapolin Colorado gosta de mulheres. Sim, isso é muito importante. Claro que sim. Se na verdade nunca vimos o Superman. Expresso pelo sexo feminino, não? Não, então acontece como ela se chama. Senhoras e senhores, quem está com o Chapolin agora? Duas amadas damas que vocês muito aplaudem, dona Florinda Mesa. E Maria Anneta Zerp. Belas minhas. E aí, como estão? Muito prazer em cumprimentar. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. Muito obrigada. Vocês são muito amáveis. Muito bem, e você? E o que posso dizer? Estou muito emocionada. Não parei de chorar desde ontem. E minhas lágrimas não foram de tristeza, mas de alegria. Pessoas tão bonitas. Obrigada pela visão. Estamos juntos e todos estão aplaudindo essa grande figura que é o Chapolin Colorado. Um dos personagens mais populares da televisão latino-americana, claro, em nosso país. Queremos outra música, Chapolin. Sim, vocês gostam de toda coisa dos astronautas que vão pra Lua e pra Marte na quarta-feira, na quinta-feira e tudo isso. Bem, temos uma canção, numa canção dos astronautas. Acabamos de gravá-la em um programa no México, que muito em breve estará aqui. Esperamos que gostem. Está no disco e vamos ouvir a música aí. A faixa está no nosso álbum. Vamos tocar agora. A música está lá. Atenção, galera da Terra. Oi, pessoal da Terra. Aqui é a nave interplanetária do Chapolin Colorado. Transmitindo enquanto passa por Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Fulano, Mindano e Sutã. Os botões de controle enterraram. Precisamos alargar as casas dos botões pra arrumar. Esperando resposta. Saudações pras mulheres. Acabou. Tchau. 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 E aí 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 E aí